Fala aí pessoas, tudo bom? Então, hoje aqui é um videozinho diferente Pra quem tá se perguntando que vídeo é esse aí na tela Bom, esse vídeo aí é da TW da semana passada, né? Da Biohazard contra a New Age E a New Age não quis entrar na TW, né? E ela não estava tendo TW com outros clãs Ou seja, arregou Mas isso aí não é o caso Tô deixando aí de fundo só pra enfeitar a Otuznada, beleza? Mano, esse vídeo aqui é um vídeo mais de aviso e de agradecimento, né? Bom, como vocês viram aí no título, né? Pegamos 20 mil inscritos, cara Quem diria que pegaríamos 20 mil inscritos, cara? Olha só, eu já imaginei uma vez o meu canal com 20 mil inscritos, claro Mas eu não imaginava que seria 20 mil inscritos de PW, mano Porque, tipo assim, como vocês sabem Eu já pensei em gravar vídeos, fazer coisa de outros jogos Inclusive eu já fiz Mas eu nunca tirei o foco do PW E 20 mil inscrições providas Basicamente de Perfect World, cara É loucura, mano Ainda mais aqui no Brasil, velho É loucura pra caramba Então, assim Eu sou muito grato a vocês, tá? Agradeço demais Todos vocês aí que acompanham as paradas que eu faço Eu sei que esses 20 mil são números, tá? Desses 20 mil, claramente não é todo mundo que acompanha Porque o YouTube também não ajuda, ele não notifica A não ser que a pessoa curte todos os vídeos A pessoa ativa o sininho Aquelas paradas Eu sou inscrito em uns 200 canais Recebo notificação de uns 5, tá ligado? Porque realmente também Os outros conteúdos pra mim não interessam muito Mas, enfim Então, assim Eu gostaria de agradecer Mano, imensamente Todos vocês aí que acompanham Principalmente os haters, tá? Porque, acreditem Se quiser Os haters divulgam mais o meu trabalho O meu hobby Sei lá como vocês quiserem chamar Do que o pessoal que é inscrito mesmo Nego fala assim Ah, aquele Percie fez isso Aí o maluco Quem é Percie? Ah, aquele cara do YouTube Aí o cara vai lá Me procura E começa a gostar, tá ligado? Vê que o Percie não é esse cão Chupando manga aí que todo mundo fala E eu fico satisfeito pra caramba Eu fico muito feliz Obrigado demais Todos os haters aí Que fica, né? Me divulgando aí Falando de mim Gosto pra caramba Agradeço também o pessoal Que é inscrito E fala pra mim Assistir os meus vídeos aí Como vocês sabem Tem muito tempo Que eu não divulgo meus vídeos Em grupo de Facebook Essas coisas Normalmente eu só coloco No meu Discord mesmo Seja o que Deus quiser E, cara Pro canal ter crescido assim, né? Claro que demorou muito tempo, né? Ainda mais pela falta de divulgação E também porque é um canal de PW Mas mesmo assim, cara Eu fico muito feliz De ter todos vocês aqui Principalmente o pessoal Que acompanha a live O pessoal aí também Que é apoiador do canal, né? Cara, isso é muito bom Isso estimula demais A gente a criar outros conteúdos, tá? E, cara Assim Como vocês sabem Eu já fiz live de Realme Royale Já fiz algumas lives de LOL Já fiz live de Zelda De um monte de jogo Super Nintendo De... Até de Nintendo 64 Eu já fiz aqui no canal Já migrei pra várias plataformas aí De stream, né? CubeTV A Twitch A Mixer Onde mais que eu fui, cara? Facebook E atualmente eu tô aqui No... No YouTube Então assim A gente tá sempre tentando Trazer um conteúdo diferente Mas é claro também, né? Sem aquela amelação Babação de ovo Passando mão na cabeça A gente trata igualmente Do jeito que o pessoal me trata Eu trato de volta Então é uma coisa assim Que é meio recíproca Então agradeço demais Tudo que vocês têm feito, tá? Vou ver se eu consigo Dar uma melhorada no conteúdo, né? 20 mil inscritos? Beleza Vamos tentar dar uma melhoradinha no conteúdo Não sei o que eu vou fazer ainda Esse vídeo Não é um especial de 20 mil inscritos, tá? É mais um vídeo aí Só de trocar ideia também De agradecimento Um agradecimento especial aí Ao Yango O Jonathan O Rony TheGameBR Parolo O Thiago aí, né? Nosso grande Sanji O Célio Pudim WDark E o Geraldão, mano Que são aí os membros do canal, né? Os apoiadores aí diretos aí do canal Obrigado demais por estar Dando aquela credibilidadezinha pra gente E estar apoiando aí de certa forma E também Toda a galera do Discord Que tá todo dia lá trocando ideia Conversando Tirando dúvida do pessoal que chega lá Mano Tá insano, velho O Discord tá pegando 100 pessoas online Tá ligado? 100 pessoas, cara No meu Discord Discord do PES O que que nem Discord do PES? Tem nada Só o pessoal conversando Zoando, tirando dúvida Então assim, cara Tô agradecidão Tá? Esse fim de semana não vai rolar TW Eu acho Se rolar eu não vou, né? Porque eu não vou estar em casa E esse final de semana Eu não vou estar em casa Desde hoje Vocês estão vendo o vídeo Eu já não vou estar em casa Então assim Não vou criar conteúdo Não vai ter live Mas lá pra segunda Sei lá Eu volto aí E a gente vai estar de volta Vou ver se eu faço um vídeo aí De especial De 20 mil inscritos Aceito sugestões Então deixa aí embaixo O que vocês acham E dá sugestãozinha básica Beleza? Então no mais isso daí Vou saindo aqui Fica com Deus Aquele abraço E deixa aquele likezinho aí Pra fortalecer, mano É nóis Valeu Falou Fui Fui